Aprendemos sobre a importância da oração, que a oração ela é fundamental para nossas vidas E a mensagem que mostrou a importância da oração, creio eu, que ela tenha despertado a igreja a orar mais A buscar mais, ou a orar, aqueles que estavam parados de orar Todavia, é importante que nós entendamos uma coisa Que não vai haver proveito, se nós nos despertarmos a orar, fazendo da forma errada E a vida de oração de Jesus era tão profunda, era uma comunhão tão íntima que Jesus tinha com o Pai Que os discípulos ficavam observando, o Senhor orava a sós no monte Ele ia para os montes orar, e eu imagino que os discípulos iam ali algumas vezes olhar Jesus orando E eles iam ali Jesus mergulhado, irmãos, numa intimidade, numa comunhão Em algo muito profundo, eles ficavam ali talvez imaginando, meu Deus, que é isso? Que maravilha é essa? Que glória é essa? Então amados, eu entendo que é importante que nós aprendamos a orar Parece até brincadeira, a gente está falando um assunto como esse, né? Crente já como eu, que já tem 16 anos de evangelho Outros aqui que já tem 2, 4, 6, 10, 20, 30 anos de evangelho E a gente está num tema que é aprendendo a orar, né? Ou como orar da forma correta Mas entenda uma coisa, irmão Quando eu digo orar da forma correta Eu não estou falando que existe uma fórmula correta para orar Ou que existe palavras mágicas que Deus vai ouvir como o gênio da lâmpada Eu tenho que dizer 3 palavras mágicas Ou dizer a palavra mágica da forma correta Aí Deus vai responder Eu não estou querendo dizer isso Quando eu digo orar da forma correta Eu não estou querendo dizer Que a pessoa tem que botar uma chaca na cabeça E para o meio da rua se ajoelhar E ficar ali se martirizando e orando a Deus para Deus ouvir Não estou falando que você tem que botar uma cruz nas costas Ou um saco de cimento embaixo do braço E sair andando a pé por aí Ou então dizer eu vou vir lá da Calcaia, da Pajussara, Maracanaú Do João 23, sei lá de onde é que você vem Eu vou de joelho para a igreja Orando para ver se Deus ouve minha oração Quer dizer que nada disso vai resolver Porque de repente, irmãos, tem pessoas que pensam Que acham que a oração da forma correta É quando nós estamos nos martirizando Por exemplo, o jejum é uma prática muito importante Muito comum na vida da igreja Mas algumas vezes a gente acha que não Eu vou passar sete dias bebendo só água Para ver se Deus ouve a minha oração E eu quero lhe dizer, meu irmão, que isso Isso aí, esse tipo de se martirizar Ou de tentar maltratar a sua carne Orando para ver se Deus vai lhe responder Isso é tudo em vão Isso é tudo em vão Nós precisamos nos colocar Nos posicionar De uma forma correta diante de Deus E isso não quer dizer a minha posição física Ai pastor, então como é a forma correta de orar? É plantando bananeira? É de joelho com a cara no chão? Não é isso Nós aprendemos semana passada Que a gente pode orar de joelho, andando, correndo Dirigindo o carro, sentado, deitado Há várias maneiras de orar Então não é a posição física Você entende isso? Então amados Para nós aprendermos a orar da forma correta E para que nossas orações sejam respondidas Porque eu sei que todos aqui tem alguma coisa Tem pedido algo a Deus E tem coisas que de fato São necessidades extremas E tem pessoas que tem orado a Deus Há muito tempo E não tem recebido respostas Porque talvez esteja orando da forma errada E a resposta por isso não chegou Então nós vamos aprender aqui Com a palavra de Deus Com as escrituras sagradas Com os ensinos de Cristo E dos apóstolos e dos profetas Como fazer orações Que Deus responde Como orar da forma correta Que Deus Como eu posso me colocar em oração Para obter respostas Porque Talvez Muitas das orações Não tem sido atendida Não tem sido respondida Nem sempre o caso é esse Mas eu estou dizendo Muitas delas Não tem sido atendida Não tem sido respondida Porque tem sido feita da forma errada Então vamos aprender A forma correta De orarmos a Deus E a primeira coisa Que nós devemos aprender Acima de tudo Como? A forma correta de orar A primeira coisa Que nós temos que aprender Que eu Como eu tenho que orar Eu tenho que orar Para quem? E em nome de quem? Vamos ver lá No Evangelho de João Capítulo 16 No versículo de número 23 Esse é o princípio Isso aqui é o ponto de partida Eu não posso ir para os outros pontos Observar outros pontos Sem primeiro Iniciar por esse Porque uma oração Ela deve ser dirigida A quem? E por meio de quem? João 16 Verso 23 e verso 24 Jesus disse assim Naquele dia nada me perguntareis Na verdade, na verdade vos digo Que tudo quanto pedirdes a meu pai Em meu nome Ele vou luar de dar Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria se cumpra Amém Então a primeira coisa Que você precisa aprender Quando você for entrar em oração A Deus É que você não vai orar Ao Espírito Santo Porque as pessoas vão orar Ao Espírito Santo O Espírito Santo faz isso Faz aquilo Não Você não vai orar a Jesus Senhor Jesus faz isso Faz aquilo Também não Jesus diz que a oração Ela é feita ao Ao Pai Então quando eu for Me colocar em oração Eu devo falar Com o Pai Eu devo dirigir a minha oração A Deus Ao Pai A Ele E Jesus diz Que eu devo dirigir a minha oração A Ele Olha como Jesus orava Como Ele ensinou os apóstolos a orar Lá em Lucas 11 Pai Nosso Estás no céu Então Jesus dirigiu a oração Dele a quem? Ao Espírito Santo Dirigiu ao Pai Algumas pessoas dirigem a oração Ao Espírito Santo Outros dirigem a oração A Jesus Outros dirigem a oração Ao São Francisco Ao Santo Expedito Né? Ou a Maria Ou então Alguns dirigem a oração Ao Pai Mas Jesus disse que a oração Tem que ser feita ao Pai Isso nós já entendemos Mas no nome de quem? No nome dele No nome de Jesus Que vocês pedirem ao Pai Em meu nome Em meu nome Então a forma correta de orar Eu vou a um lugar Onde eu quero orar Seja uma oração coletiva Seja uma oração Sozinho Seja orando por mim Seja orando por outra pessoa Seja orando Independente que seja oração Direcionada para quê? Mas ela deve ser sempre Direcionada ao Pai E no nome do Filho Algumas pessoas Até direcionam a oração ao Pai Mas a intercessão da oração Eles não usam o Filho Eles usam quem? Maria Eles usam os santos da Igreja Católica Já a Igreja Evangélica Hoje adotou a intercessão Dos amuletos ungidos Hoje as pessoas vão orar Não, eu vou orar E vou ficar pegando Nesse amuleto ungido Para Deus me proteger Não, eu vou orar E vou ficar pegando Nessa rosa Vou orar E vou ficar pegando Nesse martelo ungido Nessa fronha Nesse chapéu Nessa chinela Enfim Mas A forma correta De se entrar na presença de Deus Para orar Se você quer orar Da forma correta Nós viemos aqui Para aprender isso hoje É orar ao Pai Por meio do nome De Jesus Cristo Então a forma correta É orar Pai Nós te louvamos Te glorificamos E te exaltamos E te reconhecemos Que tu é o Senhor E Senhor Nós estamos necessitados De tal coisa Em nome do teu filho Jesus Nós te pedimos isso Então a oração correta Ao Pai Em nome de Jesus Isso é a primeira coisa Nós temos que aprender Eu espero que você Coloque isso em ação Porque eu sei que muitos aqui Muitas vezes Ora é a Jesus Ou então ora é a oração A oração Eu tenho que dirigir ela Ao Pai No nome de Jesus Cristo E a segunda coisa Que é importante Aqui nós já aprendemos Vou entrar Na presença do Pai Usando o nome de Jesus Para que eu faça Da forma correta Para que a minha oração Seja respondida Jesus diz Que se eu pedir assim Ao Pai Em nome dele Isso Ele me atenderá Ele me responderá E outra coisa Fundamental Irmão Para que nossas orações Sejam feitas Da forma correta E sejam atendidas Lá Em segunda crônicas Capítulo 7 Essa aqui também Todo mundo conhece Segunda crônicas É depois de reis Primeira reis Segunda reis Segunda crônicas Capítulo de número 7 Versículo de número 14 Sim Nós devemos Também Observar Algumas outras coisas Já aprendi Que eu tenho que orar Ao Pai Por meio do nome De um filho No nome de Jesus Mas também Há necessidade De algumas outras coisas E ele diz aqui Segunda crônica 7 14 Deus diz assim E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Primeiro Se humilhar E orar E buscar A minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Do céu E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Irmãos Para que eu possa Orar Da forma Correta Não basta Também apenas Orar ao Pai Em nome do filho É preciso Que eu tenha Um coração Arrependido É preciso Que eu me humilhe Diante do Senhor É preciso Que eu seja Uma pessoa Convertida Deus não vai Atender a minha Oração Se eu não Me humilhar Diante dele Deus não Vai atender A minha oração Se eu não Se eu não Me converter A ele Já pensou O cara está no bar Se prostituindo Aí vai lá fazer a oração Ó Senhor Em nome de Jesus Me dá isso Aquilo outro E está no bar Se prostituindo E está na face De mantelando Não O Senhor disse Que para que ele Possa ouvir As nossas orações É preciso Se humilhar É preciso Descer Tem pessoas Que vão orar A Deus Irmãos E cometer o pecado E ele não tem Coragem de se humilhar Diante do Senhor Não Ele chega tentando Justificar o pecado Ah o Senhor Sabe Senhor Eu fiz aquilo Por causa de fulano Que me induziu Ou que fez Não Senhor Eu errei Senhor Eu pequei Sim o fulano Estava lá Me induziu Mas eu errei Eu pequei Eu fiz porque eu quis Eu poderia não ter Feito É a melhor coisa Que se tem a fazer Meu irmão Quando eu prego Sobre o segundo Casamento Que é uma Uma prática Que não é aceita Diante do Senhor O que eu aconselho Para os irmãos Irmão não vou mandar Você deixar a sua mulher Nem você deixar Seu marido Tem gente que vem Me procurar E quer que eu diga isso E eu não vou dizer Eu não digo Irmão eu preguei a doutrina Você segue aí O que Deus está lhe mostrando Na pregação O meu dever é pregar A decisão Que vai fazer aí Entre você e Deus Eu vou estar mandando Ninguém deixar ninguém Eu preguei a doutrina Se quer ficar Fica Se quer deixar Deixa Eu fiz a minha Obrigação De pregar a doutrina Mas tem gente Que vem e diz Pastor O que é que eu faço Minha irmã A senhora ouviu Entendeu Entendi Então pronto Entre a senhora e Deus O meu conselho Que eu dou para os irmãos Da igreja Que estão nessa situação É Não chega diante de Deus Dizendo Senhor eu não sabia Querendo se justificar com isso Senhor eu fiz na ignorância Querendo se justificar com isso Não chega assim Senhor Chega Senhor Eu sei que eu estou errado Senhor Eu sei que eu peguei Senhor Eu sei Eu reconheço o meu pecado Eu me humilho diante de ti Eu não quero justificar Eu aprendi Certo Senhor Eu fiz na ignorância Fiz sem conhecimento Ninguém me ensinou Mas hoje eu reconheço Que eu estou errado Se humilha diante dele Vai se humilhar Não adianta tentar ficar aí Cobrindo as coisas Diante do Senhor A melhor coisa é se humilhar Ele diz aqui Se o meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se converter Seus maus caminhos Porque não adianta também Só agora Voltando aqui para o tema Na forma geral Deixando lá de lado Já essa questão Do segundo casamento Voltando para o tema Da forma geral Porque tem pessoas Que já vai orar A Deus Sim Naquele momento E ele se diz Está arrependido Ele se humilha Diante do Senhor Mas o Senhor diz também Que só a humilhação Não resolve É preciso também Se converter Dos seus maus caminhos Para que eu possa Orar Da forma correta E minhas orações Serem atendidas É preciso Que eu me converta Dos meus maus caminhos Ou seja É preciso Que eu abandone Os caminhos Errados Que eu estou andando Eu não posso Só chegar ali Senhor Eu me humilho Senhor Eu me humilho Senhor Eu me humilho No pó na cinza Eu jogo terra na cabeça E continuar andando errado O Senhor disse aqui Se converta Do seu mau caminho Quer que Deus Responda a sua oração Quer orar Da forma correta Quer ser atendida A sua oração Então se humilha E se converte Do teu mau caminho Abandona O caminho errado E torto Que você está andando Aí Deus vai ouvir A sua oração É assim Vai orar Dessa maneira Vai orar Dessa forma É o que Ele está dizendo Se humilhar E orar E se converter Dos seus maus caminhos Só quando o homem Se converter Dos seus maus caminhos Então aí Deus Escuta ele do céu Se não Se não Por enquanto Quem vai ouvir ele mesmo É o São Francisco O Padre Cício O Santos Pedido Quem vai continuar Ouvindo a oração dele Que é claro Que ele não ouve A oração de ninguém Que o São Francisco Santos Pedido Está ouvindo a oração De ninguém E a terceira coisa Que é preciso Que nós Tenhamos Para que Deus Para orarmos Da forma correta E para que nossas orações Sejam respondidas É que o meu coração Esteja limpo 1 João 3 21 e 22 1 João Lá no finalzinho Da Bíblia Capítulo 3 1 João Capítulo 3 Versículo 21 E o versículo 22 Olha o que ele diz Soboração 1 João 3 21 e 22 Amados Se o nosso coração Não nos condena Temos confiança Para com Deus E qualquer coisa Que lhe pedirmos Dele a receberemos Porque guardamos Os seus mandamentos E fazemos O que é agradável A sua vista O que ele está ensinando Aqui para nós Irmão Se o meu coração Não me condena Ou seja O meu coração Precisa estar limpo Se o meu coração Está me condenando Se eu entro Na presença de Deus Para orar E o meu coração Está me condenando O meu coração Está me mostrando Que eu estou vivendo Que eu estou todo Desmantelado Que eu não estou buscando Viver em santidade Eu estou entregue aos prazeres Eu não estou me esforçando Em nada Para se viar a Deus Para andar na presença do Senhor O meu coração está sujo Cheio de imundiça Cheio de perversidade De mágoa De ressentimento De inveja De lascivia Então Deus não vai ouvir Minha oração Ele diz que Se o meu coração Se o nosso coração Não nos condena Temos confiança Para com Deus Se o meu coração Não me condena Então O meu coração Não me condenar É para essas Eu estar com o coração limpo Perdoar Quem me magoou Tirar mago Rancor O ódio A lascivia A imoralidade sexual Os pensamentos Pervertidos Limpar o meu coração E quando eu limpar O meu coração Ele diz Qualquer coisa Que pedimos Dele a receberemos Sim Porque guardamos Os seus mandamentos Ou seja Guardamos a sua palavra Que é Outra coisa Guardar Guardar A palavra Do Senhor Eu quero Que minha oração Seja respondida Quero orar Da forma correta Então tenho que Guardar A palavra Do Senhor Guardar Quer dizer Andar em obediência Andar Em submissão Em sujeição A palavra Do Senhor Assim nós vamos Estar orando De formas Que nossas orações Serão Respondidas Serão atendidas Irmão Não existe Esse negócio A hora Da forma Correta Eu vou pegar Um amuleto E Deus vai fazer Um milagre Não existe isso A hora Da forma Correta Eu vou fazer Sete semanas De uma campanha E Deus vai me ouvir Não existe isso Você pode fazer Sete semanas Vinte e uma semana Um mês Quarenta dias E Deus não vai lhe ouvir Se você não tiver Com seu coração Limpo diante de Deus Se você não tiver Em obediência Diante do Senhor Inclusive Essas tal dessas campanhas Aí fez Foi matar a vida De oração do povo Antes dessas campanhas Estavam na igreja O povo orava Os crentes tinham calo No joelho Hoje ninguém Não, eu fiz a campanha Fiz a campanha Lá Deus está operando Deus está operando Já estou fazendo a campanha Estou fazendo a campanha Deus vai resolver Que negócio de fazer campanha Você tem que ser Homem e mulher De propósito De oração Que negócio de fazer Estar fazendo campanha De oração Em igreja Então Então Um quarto ponto Irmãos Que nós precisamos Ter Para orar Da forma correta Está em Tiago 5 Do 16 ao 18 Volte só um pouco aí Tiago capítulo 5 Quando você chegar em Hebreus Aliás Pedro aí o próximo é Tiago Capítulo 5 Tiago 5 Verso 16 ao 18 Para que Deus possa ouvir A minha oração Para que eu possa orar Da forma correta De uma forma que minhas orações Vão ser respondidas É preciso Que nós nos enquadremos Também com Tiago 5 Do 16 ao 18 Quando ele diz assim Confessei a vossas culpas Uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração Feita por um justo Pode ir muito Em seus efeitos Aliás era homem Sujeito Às mesmas paixões Que nós E orando Pediu que não chovesse Por três anos E seis meses Não choveu Sobre a terra E orou outra vez O céu deu chuva E a terra produziu Seu fruto Amém Então o que é que ele está O que é que ele está falando Para nós aqui A oração de quem Pode ir muito Em seus efeitos A oração de um evangélico Pode ir muito Em seus efeitos A oração de um católico Pode ir muito Em seus efeitos A oração de um justo Agora vamos aqui Entender o que é Que é esse negócio Para que a minha oração Ela tenha Ela seja respondida Porque outra coisa também Esse negócio de oração Poderosa Não existe esse negócio De oração poderosa Como se a oração Tivesse poder Por ela Quando Deus Responde a oração E manifesta Aí sim Ela é eficaz Se Deus não responder Pode gritar Pode berrar Irmão vamos fazer A oração forte Aqui agora Aí começa a gritar Berrar Que oração forte é essa Eu ouvi muito Foi grito A oração Irmão Ela só tem poder E é quando Deus responde A oração forte Não está Não é descrita Por gritos E barulho não A oração poderosa É aquela que Deus Responde Porque ele é A oração não tem poder Por si só Certo Mas enfim Ele disse aqui Que a oração Feita por um Justo Ela pode ir muito Em seus efeitos Agora quem é um justo Diante do Senhor Quem é um justo É aqueles que guardam a lei É aqueles que guardam o sábado São aqueles que pagam os dízimos E ofertas Quem são as pessoas Justas diante de Deus É aquela pessoa que se esforça Para fazer tudo certinho Não olha Eu não sei Acho que Deus vai me dar um lugar bom Porque eu não minto Eu não me prostituo Eu não bebo Eu não fumo Eu nem vou festa Eu acho que Deus vai me dar um lugar bom Porque eu sou justo Filho eu quero te dizer Que toda justiça do homem Diante de Deus Não passa de trapo de imundícia A oração de um justo Sim Pode manter seus efeitos Agora quem são os justos Mediante os olhos de Deus Vamos ver Está lá em 1 João 1 Verso 9 A oração de um justo Pode muito ser os efeitos Não vai pensar não Porque você faz tudo certinho Aí você acha que é justo E a tua oração vai ter poder Não Vamos entender o que é justo Na visão neotestamentária 1 João 1 Verso de número 9 Verso 9 Diz assim Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Ele está dizendo aqui Para que eu seja purificado De todas as minhas injustiças Ou seja Para que eu me torne alguém justo Ser limpo das minhas injustiças Me tornar alguém justo É preciso que eu confesse a ele Os meus pecados É preciso que eu confesse a ele Os meus pecados Então ele Quando eu confessar a ele Os meus pecados Arrependido Então ele é justo Para perdoar As minhas injustiças Outra 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 passagem Que esclarece melhor O que eu quero dizer Romanos capítulo 8 Romanos 8 Romanos capítulo 8 Para que os irmãos Não fiquem achando Que a justificação É mérito do homem Romanos capítulo 8 Verso 28 Que é isso Aulice Romanos 8 E 28 Amém? E sabemos Que todas as coisas Contribui juntamente Para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que são chamados Pelo seu decreto Porque os que Dantes conheceu Também os Predestinou Para serem conforme A imagem de seu filho Afim de que ele Jesus Seja o primogênito Entre muitos irmãos E aqueles A quem Deus Predestinou A esses também Ele Chamou E aqueles A quem Deus Chamou A esses também Justificou E aos que Justificou A esses também Glorificou Resumindo Esse texto Está dizendo Que é Deus Quem justifica O homem O texto Está dizendo o quê? Que Deus tem Um povo escolhido E Deus vai se revelar A esse povo escolhido Mediante o Evangelho E quando o Evangelho Chegar a esse povo escolhido Esse povo escolhido Está sendo chamado Então eles virão Para perto do Senhor E quando eles Vierem para perto do Senhor Porque foram escolhidos Antes Como ele diz Dantes Foram predestinados Ou seja Destinados com antecedência Eles foram destinados Com antecedência Então quando eles Foram chamados Ao ouvir o Evangelho A esses Quando eles Vierem para Cristo Então O Senhor Os justificará Dos seus pecados Por exemplo Estou pregando aqui Para mil pessoas Mil pessoas Um culto de rua Estou pregando a palavra Se dentro daquelas Mil pessoas Já percebeu Que dificilmente Alguém crê Alguém já percebeu isso Né? Dificilmente alguém Se converte de verdade Mas dentro daquelas Mil pessoas Houver um ali Pode ser traficante Viciado Drogado Bandido Seja o que ele for Mas se é alguém Que Deus Destinou com antecedência Quando ele ouvir Aquela palavra Ele vai ouvir Opa Peraí É como uma ovelhinha Perdida dentro do mato Quando ele ouvir A voz do dono dele Opa Está me chamando Ele vai ao encontro Da voz Assim são as pessoas Que Deus escolheu Com antecedência Quando ele Quando o Evangelho Chegar até eles Eles vão ouvir Como se Deus Estivesse chamando Venha Então eles se arrependerão E virão E quando eles Vieram arrependidos Como João diz Primeiro João 1 e 9 Aí eles vão vir Confessar os pecados dele Mas não Para o mérito deles Mas porque Deus chamou eles E eles ao ouvir A voz de Deus Se arrependeram E vieram E quando eles Chegaram Arrependidos Diante do Senhor Sem mérito algum Você está vendo Que eles não tem mérito nenhum Se arrependeram Por quê? Porque Deus tinha escolhido Eles antes A palavra chegou lá E já chegou Colocando arrependimento No coração deles E eles vendo Que eram pecadores Não porque eles Quiseram fazer isso Por vontade própria Mas porque Deus Se revelou para eles Aí quando eles tiveram Aquela revelação de Deus Ali eles se arrependem Aí eles Quando eles se arrependem Eles vêm para Jesus E quando eles vêm para Jesus Ele diz Então ali eles Deus os justifica Ali Deus os torna Justos Apaga deles Os seus pecados Mesmo sem eles Ter feito nada Mesmo sem eles merecer Então o que é que ele diz aqui? Que Deus É quem justifica o homem Que não há obra Nenhuma Boa obra nenhuma Que nós possamos fazer Que nos justifique Nada Nada Pastor vou passar Vender tudo que eu tenho Vou morar embaixo da ponte Vou dar para os povos Você continua sendo o mesmo pecador Porque se nós Comprarmos nossa salvação Não precisava Cristo ter morrido Na cruz do Calvário Mas ele morreu Na cruz do Calvário Exatamente para nos dar Salvação de graça Então É Deus Quem nos justifica Pela graça dele Pelo decreto dele Pelo beneplasto Da vontade dele Ele quem faz isso Nós somos nós E quando Deus Justifica o homem Aí a gente volta lá Porque está escrito Primeiro João Que a oração Aliás Em Tiago Que a oração Feita por um justo Ela pode ir muito Em seus efeitos Agora quem são esses justos Já entendeu? São aqueles Que estão Em Cristo Jesus O homem Só é justo Se ele estiver em Cristo Se ele estiver Obedecendo a Cristo Se ele estiver guardando A palavra de Cristo Então Quando esses justos Oram A oração dele É viva E eficaz Por quê? Porque Deus responde Amém pessoal? Então Para que eu possa orar De uma forma Que Deus possa me responder É preciso que eu seja Um homem Uma mulher Justo E obviamente Eu sendo justificado Pelo Senhor Agora eu andarei Nos caminhos de justiça Praticando também Aquilo que é justo Por quê? Porque a semente dele Está dentro de mim Se a semente dele Está dentro de mim Então logo eu vou praticar Aquilo que é justo Eu não vou mais enganar ninguém Não vou mais furtar ninguém Não vou mais roubar ninguém Por quê? Porque ele colocou A semente dele dentro de mim O selo dele em mim Que é o Espírito Santo E o selo dele Não me permite mais Ser injusto Então Nós vamos andar em justiça E justificados Pelo poder e a graça dele Aí então Nossas orações serão ouvidas Então meu irmão Se você está em Cristo Se você serve a Cristo Tem um selo do Espírito Santo Se converteu dos seus pecados Confessou a ele Se arrependeu dos seus maus caminhos E está servindo o Senhor Então você é justo Então se você é justo E está em Cristo A sua oração é viva E eficaz Outra coisa que ele ensina Para a gente aqui Mais uma coisa Que nós devemos Saber Para que possamos Acrescentar nossas orações Para que nossas orações Sejam feitas da forma correta Outra coisa Está em 1 João Capítulo 5 Primeira carta de João Capítulo 5 1 João Capítulo 5 Versículo 14 Versículo 14 ao 15 Olha o que é que nós temos que ter Para que nossas orações Para que possamos orar da forma correta O verso 14 diz E esta é a confiança que temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que nos ouve Em tudo o que pedimos Sabemos que alcançamos As petições que lhe fizemos Amém O que é que ele está dizendo Que nós temos que Também acrescentar As nossas orações Para que possamos orar da forma correta Se nós pedirmos alguma coisa Segundo a vontade De Deus Ou seja Para que eu ore Da forma correta Para que eu possa orar De uma forma Que Deus venha me responder As minhas orações Precisam estar De acordo Com a vontade De Deus Eu preciso Conhecer A vontade de Deus Para Balizar Ou Alicerçar Afirmar A minha oração Na vontade de Deus Eu preciso conhecer A vontade de Deus E orar E orar Debaixo Dela Orar Debaixo Da vontade De Deus É isso Alguém pode dizer Pastor mas eu não sei fazer isso Em Romanos 8 diz Que nós não sabemos Orar como convém Mas o Espírito Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Nós não vamos saber Nós não vamos saber orar De fato como convém Porque nem sempre A gente vai saber A vontade de Deus Em determinadas situações Eu sei a vontade Eu conheço a vontade de Deus Pelo que as escrituras Me ensinam Mas por exemplo Tem aqui um crente fiel Que está doente Crente fiel Um homem de Deus Um homem de Deus Ele está doente Está enfermo E a enfermidade para a morte Então isso aí Eu não sei Se é vontade de Deus Levanta ele daquela enfermidade Ou se é vontade de Deus Leva ele Então quando eu não sei Eu tenho que orar Dentro da vontade de Deus Para que Deus possa responder Então se eu sei Que uma coisa É vontade de Deus Então eu vou insistir Naquela oração Como Abraão sabia Não, Deus me prometeu um filho 25 anos orando Orando, orando Eu quero meu filho Me dá o meu filho Senhor, o Senhor prometeu meu filho Eu estou esperando meu filho Porque ele sabia Que Deus tinha prometido Ele sabia que essa Era a vontade de Deus Agora, quando nós Não sabemos a vontade de Deus Aí nós temos que fazer Como Jesus fez No Getsemane Pai Seja feita a tua Vontade Essa oração Não tem nem perigo De ela não ser respondida Senhor, eu quero Comprar aquela casa Senhor, eu moro de aluguel Eu estou prezando Daquela casa, Senhor Eu queria muito Comprar aquela casa Que seja feita a tua vontade Não sei se é a vontade de Deus Não está escrito na Bíblia Que Deus ia dar uma casa Para cada um de nós Se tivesse escrito Eu poderia dizer Não, está escrito aqui Deus vai dar uma casa Para cada um de nós Então eu vou pedir Mas não está escrito Pode ser muito bem Que um irmão aí Compre a casa dele E o outro Passa a vida inteira E morra morando de aluguel Não quer dizer Que Deus não era com ele Por causa disso Senhor, eu quero Muito comprar aquele carro Ah, Senhor Como eu preciso Daquele carro Aquele carro Vai ser muito útil Mas, Senhor Que seja feita a tua vontade Então Irmão Para que a minha oração Irmão Para que a minha oração Seja atendida Seja feita da forma correta Ela tem que ser feita Debaixo da vontade de Deus Você já pensou A irmã orando Pedindo o marido Da outra irmã Ai, meu Deus Me dá aquele homem Para mim Meu Deus Eu quero aquele Que marido abençoado Olha como ele cuida Da mulher dele Olha o que ele faz Que homem gentil Não, eu quero aquele marido Para mim Deus não vai dar Minha filha Isso é oração endemoniada Oração de doido Isso aí Né Oração de doido Então, meu irmão Conhecer a vontade de Deus Para poder orar Debaixo dela Não tem perigo Da sua oração Não ser respondida Não tem perigo Logo aqui Cai por terra Aquele negócio Não, eu vou pedir Tu Jesus Para pedir tudo Que ele vai dar Não foi isso Que ele falou Lá em João 16 Mas tudo o que? Tudo Que esteja dentro Da vontade de Deus Se esse tudo Não estiver dentro Da vontade de Deus Então Deus não vai dar Deus não vai dar Ele só vai dar Se estiver dentro Da vontade dele Então se nós orarmos Irmãos Conhecemos a vontade de Deus E orarmos Debaixo dela Então ele diz Então ele diz aqui No verso 15 Então Tudo que ele diz Aqui no verso 14 Esta é a confiança Que temos nele Se pedirmos alguma coisa Segundo a vontade dele Ele nos ouve Então eu vou buscar Saber qual a vontade de Deus E vou pedir Se eu não sei Eu digo Senhor Que seja feita a tua vontade E sei que Deus vai ouvir Se ele me der Amém É porque era vontade dele Se ele não der Amém É porque não era vontade dele E eu vou aceitar Porque sei que a vontade dele É a melhor Aí então Ele diz Então se eu sei Que Deus me ouve Em tudo que eu peço Logo eu sei Que alcanço as petições Que eu lhe faço Sempre que eu orar Sempre que você orar Dentro da vontade de Deus Ele diz o que? Que ele vai sempre Fazer o que você está pedindo Se você sempre orar Tudo que você pedir Pode ter certeza Que você vai alcançar A petição que está fazendo Desde que você esteja Orando dentro Da vontade dele Amém Então irmão Alice Isso é fundamental Isso é fundamental Precisamos descobrir A vontade de Deus Para poder orar Certo? Agora outra coisa Quando eu descobrir A vontade de Deus Então o que é Que eu vou fazer agora? Então agora Eu vou ser perseverante Nos meus propósitos De oração Lucas capítulo 5 Verso 11 Aliás Lucas 11 Perdão Lucas 11 Do verso 5 Ao verso 13 Ele diz assim Lucas 11 Do 5 ao 13 E disse-lhe também Jesus Qual de vós Ele está falando Sobre oração Ele está explicando Jesus está explicando O que acontece Quando alguém ora Diz-lhe também Jesus Qual de vós Terá um amigo Se for procurá-lo A meia noite Ele disse Amigo Me empresta Três pães Pois um amigo Meu chegou A minha casa Vindo de caminho E não tem O que apresentar Uma coisa Que nós aprendemos Aqui Para aí Por favor Uma coisa Jesus aqui Está revelando O que acontece Na oração E aqui Ele está falando Fazendo uma comparação Se eu tiver Um amigo E eu for procurar Ele a meia noite É fora de hora Mas eu estou procurando Esse amigo Por uma necessidade Foi lá pedir Três pães Porque chegou Um amigo de viagem Ele não tinha O que servir Por isso Ele foi Pedir os três pães Preste bem atenção Quando As minhas necessidades É vontade De Deus Atendê-las Lembra o que está lá Em Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Diz Olha os lírios do campo As aves do céu Né Elas não trabalham Não costura E elas se vestem Melhor do que Salomão Os lírios do campo Né Aliás Os lírios do campo E as aves do campo Não trabalham Não recolhem Em celeiro E ele se alimenta Deus sabe O que vocês precisam Antes de vocês lhe pedirem Busca o rei Deus em primeiro lugar E essas coisas Serão acrescentadas Então o que ele mostra ali Que Deus sim Se preocupa E atende As nossas necessidades Então Esse amigo aqui O amigo que está De madrugada Em casa Deitado É Deus É uma ilustração E nós somos Aquele que também Importa na ele Meia noite Então logo Deus está dizendo Que nós podemos Importar na ele Qualquer hora Sim Mas que seja Por coisas Necessárias E ele vai E ele vai Continua dizendo Quando ele pediu Para pedir o três Para o emprestado No verso sete Ele disse E se responder Lá de dentro Disser Não me importunes A porta já está Fechada Os meus filhos Estão comigo na cama Eu não posso Me levantar Para te dar E Jesus disse No verso oito Digo-vos Que ainda Que não se levante Para te dar Por ser seu amigo Se levantará Todavia Por causa Da sua importunação E lhe dará Tudo quanto Lhe houver Necessidade Olha que coisa Interessante Jesus está dizendo Aqui o que? Que A insistência Daquele homem Em levantar De madrugada E ir até Deus em oração Importunar Ele disse Mesmo que ele Não dê por ser Seu amigo Ele vai dar Porque você O importunou Então ele está dizendo O que? Que nós Se nós conhecemos A vontade de Deus Ou estamos Em alguma necessidade E conhecemos A vontade do Senhor E vamos entrar Em oração Nós temos que ser Insistentes Perseverantes E de tanto Nós insistir E perseverar Deus Irá Responder É o que está Na parábola De Lucas capítulo 18 Sobre o dever De orar sempre E nunca desfalecer Aquela viúva Que não tinha nada Para dar Para o juiz Mas ela importunava O juiz Dia e noite Juiz julga a minha causa Juiz julga a minha causa E o Senhor disse Em verdade eu digo E o juiz E o juiz disse assim Aliás né Essa mulher me importuna demais Eu vou atender ela E Jesus disse Se o juiz Inica atender a causa Daquela mulher Deus atenderá A causa dos seus escolhidos Que clama a ele dia e noite Então irmão Entende uma coisa Se eu descobrir Se eu descobrir a vontade De Deus E eu sei a vontade De Deus Ou estou em necessidade Eu preciso importunar a Deus Agora que eu sei a vontade de Deus Ou agora que eu estou Numa necessidade Ou que eu conheço a vontade de Deus Então eu vou ser perseverante No meu propósito de oração Ele diz no verso 9 Digo vós Então ele está dizendo para nós o que? Bater a bíceps e usar o que? Insistir Buscar 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 Insistir Pedir 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 É insistir Jesus está falando Da perseverança na oração Então irmão Preste muita atenção Porque isso é fundamental Para a sua vida de oração Nós estamos aprendendo A orar da forma correta E da forma que Deus responde Agora Primeiro Eu já entrei ao pai Eu já entrei em oração Dirigindo minha oração ao pai Em nome do filho Eu já me arrependi Me converti dos meus pecados Dos meus maus caminhos Sim Eu já limpei o meu coração Eu já fui justificado Pelo sangue de Cristo Eu já conheci qual é a vontade de Deus Estou orando debaixo dela Agora Eu preciso ser Perseverante Nas minhas orações Perseverante nas minhas orações Ele disse Ele garantiu aqui Se eu perseverar Na minha oração Sendo esta a vontade de Deus Ele me atenderá Ele me atenderá Então entende uma coisa Logo aqui eu entendo Que ele está dizendo Que oração Ela pode resolver Tudo Desde que seja feita Com perseverança Desde que seja feita Com perseverança Agora o grande problema Aqui qual é Que a maioria de nós Não somos Perseverante Nas nossas orações Por exemplo Por exemplo Tem mulher que começa a orar Pelo marido O marido se converter Ela ora uma semana Ela ora um mês E depois ela Para de orar Ela desiste de orar Ela não está vendo resultado Acha que não vai resolver Acha que o marido Não vai se converter E para de orar Não é perseverante Tem pais que estão com os filhos Nas drogas No vício Na prostituição Sei lá Desviado E ora uma vez Ora outra Mas não é perseverante Na oração Constante Continuamente Irmão Isso é fundamental Para as suas orações Serem respondidas Isso é fundamental Para as suas orações Serem atendidas Você tem que fazer Tudo do jeito Que a palavra de Deus Está dizendo Inclusive ser perseverante Na sua vida de oração Você tem que orar 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 Até Deus lhe dar uma resposta Enquanto Deus Não lhe der uma resposta Você não pode parar de orar Lembra de Daniel? Daniel Papaz Eu vou orar aqui Até Até Deus falar comigo E começou a orar Inclusive ele fez até um jejum Nessa oração Ele começou a comer só Legumes E água Ele disse que Não ungiu a cabeça com óleo Não passou perfume Não comeu comida saborosa Ele não ficou lá agonizando Morrendo de fome Para ter uma cirrose Ele ficou comendo Mas não comida Não era comida que ele gostava Aquela comida boa Não Ele estava genjuando Comendo só Comida mesmo Para sustentar o corpo físico dele Legumes E as coisas que o corpo necessita E ele perseverou em oração Perseverou 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 Quando completou 21 dias A resposta chegou Três semanas Três semanas Orando E ele não parou De orar Até que a resposta Chegou Agora O texto Os irmãos conhecem Que Deus mandou a resposta No primeiro dia Mas Ela só chegou Com 21 dias Só chegou Com 21 dias Então entenda isso Meu irmão Daniel Ele foi perseverante Na oração Moisés subiu o monte Passou lá 40 dias E 40 noites Na prensa de Deus Deus mandou Moisés Sobe o monte Que eu vou entregar As tábuas da lei Moisés subiu Chegou lá Esperou 40 dias Para Deus falar com ele Pai Deus mandou eu subir Está aqui calado Eu vou esperar 40 dias lá na prensa Eu vou descer Deus não vai falar não Não Ele disse que eu viesse Eu vou perseverar Vou ficar aqui Até Deus falar Porque ele disse que eu viesse Então você entendeu A perseverança na oração Você viu como foi importante Ele se perseverar Se Moisés desiste No 39º dia Ele não tinha recebido A direção de Deus Não tinha recebido Mas ele perseverou Até Deus falar Porque ele sabia Que Deus ia falar Então querido Se eu sei a vontade de Deus Se eu sei o que Deus Me mandou fazer Se eu sei o que Deus Quer de mim Então Se eu sei a direção de Deus Então devo orar Ela Até que Deus Me dê uma resposta Eu não posso parar De orar Sem que Deus Me dê a resposta Eu acho muito bonita A oração de Abacuca A perseverança dele Ele faz uma oração E ele diz Faz a oração E depois diz Senhor Eu vou ficar na minha torre de vigia Esperando a resposta Vendo a perseverança desse homem Não eu não oro Porque muitas vezes a gente ora Nem espera a resposta A verdade é essa A gente ora por uma coisa ali E sai Parece que cumpriu só um rito religioso Parece que cumpriu ali Só um ritual religioso E pronto Já orei Pronto Não espera nem Muitos de nós Ora não espera nem resposta Não espera nem resposta Mas Nós temos que ser como esses homens Perseverante na oração E esperar a resposta Sim Eu estou orando E vou esperar Deus vai falar Lembra em Atos 12 Quando Pedro está preso Ele ia ser morto Pedro estava preso Passou mais de sete dias na prisão E o texto diz Que a igreja orava Continuamente por ele a Deus Continuamente A igreja não parava de orar Continuamente orando No sétimo dia Deus fez um milagre Enviou um anjo E soltou Pedro da prisão E foi um milagre tão grande Que até os irmãos que estavam orando Não acreditaram Porque crente é assim as vezes né Ora, ora Quando Deus faz Nem acredita Meu Deus O Senhor fez mesmo Então Essa perseverança na oração Nós temos que ter irmão Irmão Nós estamos aprendendo A importância da oração Nós estamos aprendendo A valorizar a oração Estamos voltando A ser uma igreja que ora Estamos tentando resgatar A igreja de oração Lá de Atos dos Apóstolos Para o tempo de hoje E nós estamos aprendendo A forma correta de orar Meu Deus Eu quero resposta Na minha oração E hoje Deus está me dando Essa pedra preciosa Eu estou aprendendo Como orar Da forma que Deus vai me responder Então eu vou perseverar Você está aprendendo Tudo direitinho Mas se você não perseverar Também não vai ter resposta Você, por exemplo Você orou o pai Em nome do filho Você se humilhou Você se converteu Você limpou o coração Você foi justificado Pela graça de Deus Sim Você conheceu a vontade de Deus Mas não percebeu em oração Então não vai ter resposta Do mesmo jeito Tem que perseverar Quero ver os calos de joelho De vocês Desse tamanho Crente andando Desse jeito com dificuldade O que é que foi irmão? Não pastor É os calos Que não deixam nem dobrar o joelho É de oração? É Pois glória a Deus Por isso meu irmão Glória a Deus Por isso Quero ver vocês Ser um povo de oração Se você perseverar em oração Você vai ter resposta Se sabe a vontade de Deus A vontade de Deus Não é que o diabo Destrua a tua família Deus não quer Que o diabo Acabe com teu casamento Deus não quer Que o diabo Leve teus filhos Para as drogas Se Deus não quer isso Então eu vou orar Porque Deus não quer Eu sei que não é vontade Então eu vou clamar Orar Vou suplicar Vou buscar a Deus Até que Deus me dê uma resposta Eu vou orar Eu vou buscar Eu vou clamar Para que Deus salve minha família Para que Deus salve o marido Para que Deus salve a esposa Para que Deus transforme a família Vou orar Para que Deus abra portas Abra caminhos de evangelizações Abra portas Para que possamos alcançar as pessoas Nós sabemos que Deus quer Que o Brasil ouça esse evangelho Sabemos que Deus quer Que o Brasil seja alcançado Com essa palavra Então nós vamos insistir em oração E vamos ver Deus Abrir caminhos diante de nós Nós sabemos a vontade de Deus Então vamos insistir nela E se nós não sabemos Vamos insistir do mesmo jeito Porém daquele jeito Que seja feita a tua vontade Mas vamos insistir Amém pessoal? Então o segredo é esse Insistir Perseverar E outra coisa que ele fala para nós aqui Certo Devemos orar E nunca desfalecer Nunca podemos desanimar de orar Nunca Jamais Podemos baixar a guarda Na vida de oração Sabe Devemos ser aqueles guerreiros Mesmo cansados Mesmo exaustos Mesmo às vezes abatidos Desanimados Mas está lá de joelho orando A perseverança é assim Sabe aquelas vezes Que você está sem ânimo para orar Sem vontade de orar Sem desejo de orar Não, mas eu vou orar Eu vou orar porque eu sei Que Deus responde Vou orar porque eu sei Que Deus fala Eu vou orar porque eu sei Eu tenho que perseverar Na oração Eu não sou mulher de campanha Eu não sou homem de campanha Eu sou homem e mulher de oração Vou a minha vida de oração Está aqui viva Então desperta isso Seja perseverante Irmãos E uma coisa que nós Nunca, nunca, nunca Jamais Devemos ser na oração É egoístas Nunca podemos ser egoístas Jamais Se nós sabemos A vontade de Deus Então nós temos que Abrir mão das nossas Temos que abrir mão das nossas Lá em Tiago 4 2 e 3 Isso é Fundamental também Fundamental Tiago capítulo 4 Versículo 2 e 3 Tiago 4 2 e 3 Assim ó Cobiçais Eu posso pedir Orar Me pôr diante de Deus Para importunar ao Senhor Para pedir algo Meu irmão Simplesmente por vaidade Uma coisa Eu pedir um carro Por uma necessidade Outra coisa Eu me colocar diante de Deus Eu pedir um carro Por vaidade Exemplo Se um Siena Resolve teu problema Por que está orando Para Deus tirar uma Ferrari Ai Senhor Eu preciso de uma Ferrari Eu quero Não, você não precisa de uma Ferrari Não meu filho Tudo bem Você precisa de um carro Mas de uma Ferrari Não De uma Ferrari Você não precisa não Ai Senhor Eu preciso daquele relógio Que eu vi Aquele relógio lá Rolex 20 mil reais Senhor Eu preciso daquele relógio Me dá aquele relógio Não meu filho Você pode até estar Prezando de um relógio Mas de um Rolex De 20 mil reais Você não está prezando não Então irmão Entende Ai Senhor Eu preciso muito Daquela casa Na beira da praia Preciso muito Daquela casa Na beira da praia Então entende o seguinte Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para esbanjar Em vossos próprios prazeres Fazer a oração a Deus E pedir algo Só para esbanjar O prazer da minha carne É pedir da forma errada Amém Isso ai Deus não vai responder Essa aqui vai entrar Em outra oração Outra pregação também Sobre oração Mas hoje Já que nós estamos aprendendo A forma correta de orar Uma coisa que eu não devo Colocar na minha oração Porque ela não vai ser respondida É o egoísmo E a vaidade Ele diz claramente aqui Você não tem Porque não pediu E se pediu E não recebeu É porque pediu mal Está vendo Aquele Paulo Tiago estranhou Poxa vida Vocês não estão recebendo Porque vocês não estão pedindo Mas peraí Tiago Nós pedimos Então é porque vocês pediram mal Pediram para esbanjar Nos deleitos de vocês Então entende isso irmão Se nós queremos Orar da forma correta E orar de uma forma Que Deus responda É preciso Resumindo aqui a mensagem Recapitulando tudo aqui Dentro de dois minutos Que eu possa orar Da forma correta Da forma certa Que Deus vai me ouvir Vai me responder Primeiro Tenho que orar Ao Pai No nome do Filho Depois Eu tenho que me humilhar Diante dele Me converter Dos meus maus caminhos E abandonar Minha vida errada Em seguida Limpar o meu coração Meu coração precisa Estar limpo Se o meu coração Está limpo Eu tenho confiança Diante de Deus No que eu vou pedir E sei que ele vai me dar Foi isso que João falou Quarto Devemos ser Estar justificados Ou seja Estar em Cristo Obedecendo a Cristo Selado com o Espírito Santo Ser servo de Cristo Quinto Devemos conhecer A vontade de Deus E Abrir mão da nossa E orar Debaixo da vontade dele A oração Que é feita Debaixo da vontade de Deus Não tem nem perigo De ele não responder Não tem nem perigo De ele não Não agir Não dar Não fazer Se o que eu estou orando Está debaixo da vontade Eu sei Eu tenho certeza Eu sei Eu vi na Bíblia Na doutrina Eu sei que a vontade de Deus Então ele vai me responder Ele vai me atender Outro dia Uma pessoa Perdeu um familiar E essa pessoa Estava Revoltada com Deus Porque disse assim Deus mentiu Para mim Porque Deus disse Que o meu familiar Ia ficar vivo E o meu familiar Morreu Deus mentiu Para mim Um momento de desespero Né? E uma Era cristão E outro cristão Chegou para ela E disse Olha Deus não lhe prometeu Que ia Curar o seu familiar Porque se ele tivesse prometido Ele tinha curado Você entendeu Errado Você não entendeu O que Deus falou Talvez Deus disse Que ia salvar E não curar E o seu familiar Morreu salvo E passou a vida inteira Na incredulidade Deus se revelou Ele Três meses Poucos meses Antes ele morreu Ele morreu com Cristo E Deus salvou ele Aí as vezes As pessoas acham Que entendeu A vontade de Deus Errado Aí orou Orou Deus não fez E vai dizer Que Deus enganou Deus não engana Ninguém Então conhecer A vontade de Deus E orar debaixo dela Isso é resposta Na certa E agora Se eu sei Que se eu conhecer A vontade de Deus E orar E orar Para que Deus Então A oração Correta é aquela mesmo Que Deus faça A sua vontade Essa oração Já que ele está dizendo Que a oração Ela só é respondida Tudo o que eu pedir Vai ser dado Mas desde que seja A vontade de Deus Então a melhor oração É essa Que seja feita A tua vontade Então essa oração É respondida Então se eu sei Que isso vai ser respondido Por que eu não vou Perseverar em oração Por que eu não vou Insistir em oração Então é porque eu não crie É porque eu não estou Acreditando Porque aqueles Que estão acreditando Eu tenho certeza Que vão ser pessoas De oração Eu não tenho a menor dúvida Que você que está Ouvindo essa palavra Meu irmão E está crendo nessa palavra Está entendendo Essa doutrina Que Deus está passando Para nós Essa noite Você vai perseverar Em oração E você vai ver Respostas grandiosas De Deus na sua vida Você vai ver Deus agir De uma forma Tremenda e maravilhosa De uma forma Que você nunca imaginou Por que? Porque agora você aprendeu A orar da forma correta Coisas que você estava orando E não alcançava Não pedia Agora você vai orar Da forma correta E você vai ver Deus fazer E ele diz Devemos perseverar Na oração E nunca desfalecer E nunca devemos Ser egoísta Já que nós sabemos A vontade de Deus Então a gente abre mão Da nossa vontade Para orar A vontade dele Então essa Meus irmãos É a forma Correta de orar E é A forma Que Deus vai responder Nossas orações Quem quer que suas orações Sejam respondidas Digam amém Então ore Da forma correta Você aprendeu? Deu para aprender? Deu para aprender? Então ora da forma correta Suas orações Vão ser atendidas